Fala galera, Le Barbalhada aqui no Barbaros BBQ 2022, fui convidado pela galera do Barbaros para me cobrir esse evento bacana de 10 horas de open bar e open food, incrível! E ó, muita coisa rolando, eu tô aqui agora no stand da ERA, que é a minha assessoria que vocês já conhecem, que eu falo bastante dela, e aqui tá a galera fazendo um quadro, inclusive, ó lá, o seu Dow Design fazendo pinturas ao vivo aqui. Fora o tanto de carne, cerveja, vodka e tudo que é bacana aqui dentro. E lá fora tá rolando banda ao vivo também, música boa e bacana. Obrigado galera da Barbaros, tamo junto, valeu! Fala galera, é o seguinte, ó, só pra você ter uma ideia como é que tá esse rolê, cada raquinha dessa é um tipo de carne diferente. Então, os melhores nomes do churrasco tão por aqui, então só a galera top fazendo churrasco pra gente comer. Aqui, se você olhar, tem um palco lá na frente gigante, que a gente vai passar por lá agora. Tem esse espacinho aqui, ó, pra galera comer, mesinhas e tal, bem bacana. Tem os bares, cerveja, água, refrigerante, tudo, ó, naquele esquema do open bar. E é isso, vou mandando aí pra vocês verem mais. Aqui, ó, aquela caminhada letona Chevrolet clássica da Colorado, que tá sempre nos rolê. Coisa importante pra evento, banheiro. Aonde você olhar aqui, tem banheiro aqui, tem banheiro do outro lado, tem banheiro lá em cima. Aonde você chegar, tem banheiro que não tá cheio, que é muito legal. Lojinha com coisas da Barbaros, não tem boné, tem camiseta, tem carros que você pode imaginar ali, acessório pra churrasco, tem aí também. E aqui atrás tem o palco, já se apresentaram três bandas hoje e tem mais uma galera se preparando pra entrar ali. Legal pra caramba, música ao vivo, tudo a ver com o evento. É um evento bacana, cheio, só fizeram uma olhada, é mais ou menos isso que tá rolando aqui. Legal pra caramba, música ao vivo, tudo a ver com o evento.